Na segunda semana de março, a balança comercial registrou resultado positivo de mais de 800 milhões de dólares. No período, as exportações passaram dos 3 bilhões de dólares e as importações registraram 2 bilhões e meio. Os dados foram divulgados hoje e mostram que as exportações de produtos básicos cresceram 2,9% puxadas pela soja, petróleo bruto, milho, minério de ferro, café e carne bovina.